Mas, para falar de carnaval, trouxe aqui algumas coisas, eu nem sei o que é isso, ainda é 6 de fevereiro, mas parece que o carnaval já começou, por isso a gente está fazendo um pequeno compilado de carnaval, começamos, eu não vi esse vídeo, eu tenho medo do que será, mas está aqui para chamar Trompete e Cigarro, combinação deliciosa, vamos ver. Que delícia! Serve a equipe aqui no Excel, né? Parece o Denis, não parece que trabalha com a gente? Sim. Que delícia! Será que faz bem? Deve fazer bem, né? Para quem trabalha com um instrumento de sopro, um cigarrinho, faz bem, não faz? Eu quero, espero que seja só dele esse instrumento de sopro, que ele não tenha que dividir com ninguém, né? Porque aí é sacanagem. E esse cigarrinho, se não dá força... O controle de respiração do Divo. Esse cigarrinho aí, se fosse outro cigarrinho, talvez ele pudesse dividir com mais gente, mas esse aí é melhor ficar só para ele mesmo. Esse aí o Google entende. É, e agora eu vou falar de um assunto que não é sério para depois falar de um assunto sério. Está rolando no Twitter um vídeo desde ontem mostrando um jovem andando com a sua pequena bundinha de fora num bloco de carnaval. Mas vamos ver o vídeo. Aí, ó. O jovem está num bloco em João Pessoa, na Paraíba. A gente cobriu a bundinha do jovem, porque é para não expor, rapaz, ele está nas redes sociais, mas nós não vamos fazer isso aqui no Rolê ICL. E aí está uma discussão muito grande, Guga. Sobre... Você gostou? Gostou? Obrigado. Aí, ó. Estava caindo de bunda. O jovem está causando essa discussão, Guga. E aí eu falei, mas aí vamos ver se você concorda. E vocês falam aí nos comentários também, se vocês concordam. Gente, carnaval as pessoas não andam tecnicamente pelado, ele não está pelado, ele está com o que a gente chama de jockstrap, né? Que é o que cobre o pacotinho da frente e deixa a parte de trás livre. No carnaval da Globo, as pessoas não andam... As mulheres, os homens, todo mundo 100% pelado com glitter em cima. Tem alguma diferença, Guga? Isso é um bloco à noite, né? Bloco paradigma, irmão. Não é no meio da rua, né? Vamos chamar para a festa da piroca. No carnaval da RedeTV, tem até, né? No carnaval da RedeTV é pior. A gente nem troca demais. O verde, não era esse o papo? É o verde. O tal com o verde. Então, a gente está acostumado no Brasil a ver mulheres, obviamente, em trajes mínimos durante o carnaval. Quando é um homem, aí causa todo um rebuliço. Claro, a gente vive numa sociedade muito machista, né? Então, ver mulher no carnaval com tapa-sexo é normal. Quando vê um homem de coelhinho, enfim, mostrando um bumbum, aí a galera vira notícia no Brasil inteiro. É muito louco isso. Mas no futuro isso vai se normalizar. Estão perguntando se ele te segue no cu, Guga. Tá aí, ó. É uma pergunta importante. É, talvez. Eu estou curioso também. Curioso também, para saber. A Luísa Andrade falando, o Milton Cunha falando que veio uma chana deslumbrante. Nossa, esse áudio é maravilhoso. Que isso? Acharam com o verde da RedeTV para a gente. Bumbum granada, diz a Luísa. E o Rafael, calma do beleza. O Jonas, Joe Demain, falou, essa banda é de Olinda, da minha terrinha. Mas eu vi postando, as pessoas postaram como se fosse de um bloquinho em João Pessoa, na Paraíba. Lá na Paraíba tem um pré-carnaval muito bom lá em João Pessoa. Beijo para os peçoenses e para os paraibanos que assistem o ICL Notícias. E aí, Guga, a gente trouxe essa notícia engraçadinha para falar de uma notícia muito séria. Hoje, umas quatro pessoas mandaram para mim lá no Instagram. A gente sempre pede para vocês, quem quiser mandar sugestão de pauta, a gente vai mostrar umas três hoje aqui que vieram do meu Instagram. arroba Deluca, arroba Deluca William no Instagram, arroba Deluca no Twitter. Podem mandar sugestões de pauta lá, de assunto para a gente conversar aqui no programa. Essa não é brincadeira. E aí, Guga, tem gente falando sobre isso, que, ah, mas é um moralismo com homens gays e tal, que em época de carnaval a homofobia não descansa. O pessoal do site floripa.lgbt mandou essa matéria para mim. Agressões e espancamentos na Praia da Galheta, em Florianópolis, reacendem debates sobre nudismo. Existe uma praia em Florianópolis, que é a Praia da Galheta, que é uma praia de nudismo, feita para isso. E aí, no último domingo, no dia 4, um turista afirma ter sido agredido por homofobia por parte de outros frequentadores. E aí o site teve acesso a três relatos semelhantes que aconteceram nessa praia, que é uma praia de nudismo. Desde 97, ela é uma praia de nudismo, né, lá em Florianópolis, conhecida por isso. É uma praia que recebe muita população LGBTQIA+. É proibido gesto obsceno, etc., óbvio, né, mas a praia sempre contou com essa legislação. Hoje não tem, tipo, tem uma polêmica lá que não sabe se é oficialmente tipo de nudismo ou não, né. Tem uma duplicidade de legislações, mas, tecnicamente, a placa sempre é uma praia, ela é conhecida por ser uma praia de nudismo. E aí a gente vê um aumento de homofobia nessa região, em especial no Brasil, né, contra homens gays que estão na praia, Guga. O Brasil encaretou, né, galera, nesses últimos anos. A gente teve um presidente reacionário no poder e isso é óbvio, que fez com que muito conservador saísse do armário e expusesse ainda mais o seu lado preconceituoso. É tipo a Gabi fez um programa agora há pouco, Guga, sobre aborto. Parecia as Damares Alves no comentário, nunca vi um negócio desse aqui. É, é isso, é isso. É um bando de Damares, é um bando de Silas Malafaia, é um bando de gente com discurso de ódio na ponta da língua, querendo apontar o dedo pros outros, querendo dizer que não é a família tradicional, que não é o cidadão de bem. Então é claro que com essa polarização política se exacerbou ainda mais esse lado violento, preconceituoso, atrasado de muito brasileiro. Muita gente saiu do armário, a gente tá vendo um aumento em denúncias de ataques, de crimes de ódio, de ataques contra minorias. E isso tá acontecendo porque a gente teve um governo que patrocinou isso, gente. Se você tem um presidente dando esse exemplo, é claro que isso pega. Se você tem um governo e uma justiça que patrocinava isso, que fazia vista grossa e passava pano pra isso, isso acontecia mais. Então tem que se cobrar, tem que ir pra cima dessa gente. Não pode deixar acontecer uma agressão dessa, por exemplo, como na Praia da Galheta. Olha, e só pra explicar, Guga, em 2016 aprovaram uma lei que transformava a praia num parque municipal. E aí o texto não falava mais nada sobre naturismo ou nudismo na praia. E não teve nenhuma campanha de conscientização ou esclarecimento de que a praia deixou de ser uma praia de nudismo. Tanto que a prática continua acontecendo até hoje. Desde 2016 ela saiu do ranking das praias de nudismo, mas na prática ela continuava acontecendo. E agora a praia saiu do ranking das praias de nudismo, entrou no ranking dos locais de perseguição, agressão e violência contra pessoas LGBTQIA+. Lamentável demais que Florianópolis, que é uma cidade tão diversa, que recebe tão bem a diversidade, esteja passando por esse tipo de coisa, infelizmente. Então, agradecendo a todo mundo que mandou aqui pra gente essa pauta. O Moisés Oliveira mandou, o Márcio Reis, o meu querido amigo Danilo Duarte, que é o dono lá do site Floripa LGBT. É um amigo muito querido, fez faculdade comigo de jornalismo lá em Santa Catarina. Não mexo pro Danilo, pra todo mundo. E mandem pautas pra gente, sugestões pra gente falar aqui no nosso Rolê ICL. Ainda falando sobre carnaval, Guga, tem uma outra coisa que neste carnaval ganhou as redes sociais desde ontem. A social media da Stone, aquela que tá patrocinando o Big Brother lá, das maquininhas, foi curtir o pré-carnaval, só que esqueceu que ela tava postando na conta da empresa. Mas tinha que mostrar, o recorte tá ruim esse recorte, pessoal, tinha que mostrar o negócio da Stone em cima, porque parece que é só um vídeo genérico de carnaval. Mas ela postou esse vídeo nos stories da Stone. Aí ó, dançando o carnaval. Aí ó, olha ela, olha ela postando. Viralizou, deu certo. Viralizou, deu certo. Todo mundo tá falando da Stone. Stone, dá um aumento, dá um aumento, Stone. Ela é gênio, ela é gênio. Porque é óbvio que se você acaba postando um vídeo errado na Stone, que seria de um funcionário tocando terror na rua no carnaval, isso é uma notícia engraçadíssima. Isso viraliza. Isso é uma ideia maravilhosa. Deve ter sido, claro, sem querer. Mas de qualquer jeito, viralizou. Tá a gente aqui, ó, falando de vocês. Espero que a Stone tenha essa visão, né? E que eu dê um aumento pra essa garota que ela merece. Aí a galera falou, ela foi demitida. Não, olha só o que rolou. Aí várias repercussões, pode colocar outras repercussões aí, ó. O pessoal comentando que ela botou pra cheirar no modo Stone. Tem outros twins. Aí ó, o capitalismo sempre adora, né? Fazer esse bate-papo nas redes sociais, ó. O Duolingo falou que se demitirem, ela contrata. E aí várias empresas, Red Dragon, TikTok. União da classe social media. O social media se defendendo. Aí se caso a moça fosse demitida. Mas aparentemente ela não foi demitida. A própria Stone postou. A gente tem o posto da Stone aí? Ou não? Tem, né? A Stone não é trouxa, cara. Eles se deram bem com essa história. Não é possível. Eles não vão demitir. Aí. Aí, tipo, tem áudio? Ou não? Aí foi promovida. Você sabe que eu ia rodar, mas aqui na Stone a gente só bota pra girar. Aí, ó. E ela fez o postinho lá falando e fez mais. Meu Deus do céu. Que jogo, né? Mano. Vamos mandar o áudio. Engenho, engenho. É melhor sem áudio. Melhor sem áudio. Parece o Bensola do Privacy, não parece? Achei muito parecida. E aí, com isso, a gente teve a Stone... Oi? Vocês contratariam alguém que fez isso? Não faço. Não. Não é de que... Ah, mas você já tá aqui, pô. Tá dando ideia. Tá dando ideia. Alguém vai fazer. Não, mas é que a pessoa erra, né? Assim, todo mundo erra, como diz a música, né? Todo mundo erra. Ah, mas vacilou demais, pô. Erro maravilhoso. Não, é. Erro maravilhoso. Não, não, é isso. Mas pra... É, sei lá. Pra ela, pro Stone, esse é aquele erro que vale a pena. Olha o erro. Viralizou a marca. Essa daí se deu bem. Essa daí foi promovida, pô. Se erra assim também, faça o ICL viralizar também. Vai lá, Bessa. Faz uma dessa, eu quero ver. Tô abrindo o Instagram do Edu aqui agora.